Apreensão de mais de 200 publicações nazistas na Argentina A polícia desmantelou uma gráfica irregular instalada em uma casa em um subúrbio de Buenos Aires e prendeu o dono Os livros apreendidos continham imagens de suásticas e do grupo paramilitar SS Não é um material ruim, mas realmente tem alta qualidade no papel da gráfica Os livros vendidos são os livros que normalmente são utilizados como ponta de lança de tudo que é difundido como parte da ideologia nazista Entre eles, o livro Mein Kampf, símbolo deles para divulgação A operação é resultado de uma investigação de dois anos, iniciada depois de uma denúncia realizada pela Delegação de Associações Israelitas da Argentina em 2021 A Argentina foi refúgio de criminosos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial Mas também acolheu judeus que fugiam de perseguições e dos campos de extermínio